Essa outra notícia que a gente vai trazer pra você agora, polícia flagra depósito de madeira ilegal em Itabaiana. Eu vou ao vivo com o Marcos Couto pra poder falar sobre esse assunto. Marcos, você tá aqui comigo. É interessante essa informação, né? Seria então um depósito ilegal e como é que funcionava a operação dentro desse depósito ilegal? Boa noite mais uma vez, amigo. Fica à vontade. Boa noite, Lucas. Uma denúncia anônima levou a polícia ambiental até esse local, que é no povoado Rio das Pedras, no município de Itabaiana. Um caminhão constantemente encostava lá com madeiras. E aí foram descobrir que essas madeiras, oriundas da Mata Atlântica, que é proibido. Além de ser proibido a retirar dessas árvores ou dessa madeira, havia também um depósito clandestino, ou seja, não estava conforme as leis. A polícia foi acionada e lá deu voz de prisão ao motorista, aos ajudantes e agora o dono do depósito. Esse também foi chamado para comparecer à delegacia. A polícia informa ainda que qualquer tipo de ação criminosa similar a esta deve ser denunciada através do disco de denúncia 181 ou do 190. Agora, a movimentação era grande. Agora, o que chama a atenção, Lucas, é que a polícia ainda não descobriu para onde ia essa madeira. E também, especificamente, o local exato onde ela foi extraída. A polícia quer contar também com informações, com colaboração da população, no sentido de identificar esses locais e também as pessoas envolvidas nesse tipo de crime. Lucas. Marcos, obrigado pelas informações. Tem que ter realmente, esse trabalho tem que ser feito mesmo, de combate à comercialização, ao acondicionamento, à questão mesmo de você deixar a madeira guardada, madeira ilegal, porque, de fato, as pessoas precisam saber que isso é crime. Fazer esse uso ilegal, corte ilegal de madeira é crime. Mas, além de ser um trabalho mesmo da polícia no sentido de combater o crime, é também um trabalho educativo, para que as pessoas entendam que não é simplesmente assim. Vou chegar e vou cortar a árvore onde eu quero e está tudo resolvido. Não é assim que funciona. A madeira é importante para várias construções, para uma série de coisas, mas ela tem que ser retirada de áreas em que se pode fazer a retirada com autorização e tudo de maneira correta. Tem que ser assim. Em todas as áreas, não só nessa, mas em todas as áreas, em tudo que se comercializa, com a madeira não seria diferente.